Sacrifício perfeito, perdão total. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Meu irmão e minha irmã, você nunca terá certeza de que tem o favor imerecido de Deus se não tiver certeza se Deus o perdoou de seus pecados. Eu quero que você saiba que seus pecados não são perdoados de acordo com as riquezas de suas boas obras, mas de acordo com as riquezas da graça de Deus. Todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. Não desenhe uma linha do tempo do perdão de Deus pelos seus pecados. Existem alguns cristãos que acreditam que o perdão que receberam vai desde o dia em que nasceram até o dia em que se tornaram cristãos. A partir daí, eles pensam que precisam agir com muito cuidado para não perderem a salvação. Essa crença é simplesmente antibíblica. Nesta passagem de Colossenses 2.13, que eu li para você no início da mensagem, afirma claramente que todos os nossos pecados foram perdoados. Tudo significa a mesma coisa para mim e para você? A minha Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados. Pelo único sacrifício de Jesus na cruz. Fomos perdoados de uma vez por todas. Os sumos sacerdotes da antiga aliança tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados diariamente. Mas Jesus, nosso perfeito sumo sacerdote da nova aliança, ofereceu o sacrifício completo e perfeito uma vez por todas quando se ofereceu. Olha o que diz em Hebreus 7.27 Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, meu irmão, minha irmã. Na cruz, ele levou sobre si todos os pecados que você cometerá durante sua vida e de uma vez por todas pagou o preço total por todos os seus pecados. Cristo não precisa ser crucificado novamente, meu amado, por seus pecados futuros. Na verdade, todos os seus pecados estavam no futuro, quando ele morreu na cruz, não é? Então, quando você recebeu Jesus em seu coração, todos os seus pecados foram completamente perdoados. Agora que você sabe que sua dívida de pecado foi completamente liquidada e liquidada por Jesus em seu nome, não espere que Deus trate com você de acordo com seus pecados, meu amado. Quando algo negativo acontecer, não imagine que Deus está vindo atrás de você por causa do que você fez no passado. Em vez disso, leve a Deus em sua palavra e espere desfrutar dos benefícios do alto preço que Jesus pagou na cruz por você. Não semeamos nada de bom, mas por meio de Jesus colhemos todas as boas bênçãos. Isso, meu irmão, minha irmã, é chamado de favor imerecido. E você honra o que ele fez por você, agradecendo a ele e esperando que essas bênçãos se manifestem em sua vida todos os dias. Aleluia! Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. A paz de Deus, irmãos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Daniel, sou de São Paulo, capital. Já, eu acho que já é o meu quarto testemunho. E, irmãos, eu estou aqui gravando outro testemunho para testificar, irmãos, a obra consumada na cruz. Porque, irmãos, é uma mudança muito grande, irmãos. É difícil achar palavras para expressar a alegria que eu sinto, a paz de espírito. Minha vida foi transformada da água para o vinho. Irmãos, eu entendo que não tem mais essas palavras de vou entregar na mão de Deus, aquelas doutrinas pesadas de religião. Não pode isso, não pode aquilo. Uma frase que o irmão Vinícius falou também é quando Deus quiser. Quando Deus quiser, se Deus preparar, se Deus quiser. Irmãos, não é quando Deus quiser. Deus já fez. Eu entendi isso, irmãos. Deus já fez. O que Deus fez? Deus deu o Filho Dele por nós. Irmãos, é uma alegria que não tem tamanho. Eu testifiquei para o irmão o quanto a minha vida mudou, o quanto eu estou entendendo todo esse peso que eu tirei das minhas costas de será que eu posso usar barba? Será que eu posso usar bermuda? Será que eu posso ir na academia? Eu posso isso, eu posso aquilo. Irmãos, tudo se resume em amor. Amor, compaixão, sem briga de trânsito, sem guardar rancor, sem nada, tudo se resolve com amor. Irmãos, é tanta obra, é tanto testemunho que eu tenho, eu vou resumir ao máximo. Por exemplo, eu estou no trânsito, eu consegui envergonhar uma pessoa com as minhas novas maneiras de me portar. Um rapaz passou me xingando no trânsito, as pessoas xingam, o trânsito é muito atormentado aqui em São Paulo. e a pessoa imagina uma atitude ríspida, né, da sua parte. Não, eu passo do lado, levanto a mão, peço desculpas, dou um sorriso, pronto. Eu acabei com o inimigo ali. Irmãos, não tem explicação. uma vida inteira. Eu tenho 44 anos. Nasci na graça, meu pai tinha ministério, na igreja, né, crescemos tudo muito certinho, na doutrina, pesada. Mas, irmãos, era ira, contenda, briga, rodinha de fofoca. Irmãos do céu, hoje em dia, eu não participo de mais nada disso. Quando eu percebo, né, que alguma conversa tá descambando pra tá falando mal de alguma pessoa, eu já saio fora, não quero participar. Sem crítica a ninguém, né, porque eu aprendi também que eu querer ocupar, né, o papel de Deus, criticar as pessoas, julgar, condenar, palavras torpes, esse tipo de coisa, entristece o Espírito Santo. Irmãos, é tanta coisa que eu aprendi, é tanta coisa, é tanta coisa, e os meus pedidos a Deus nas minhas orações é, eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Devo confessar tudo nas minhas orações, as minhas questões, né, vida pessoal, espiritual, família, amigos, trabalho, e pedir a Deus o domínio próprio, pra eu sempre me manter dessa forma, serena, calma, né, que essa nova metodologia da nova aliança, né, vem colocando na minha vida, dia após dia, meu Deus do céu, vídeo após vídeo, e é só Deus mesmo, e orar agora, né, pra que Deus mantenha e conserve a paz no meu coração. Eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer ao irmão Vinícius e a irmã Thais, né, pelo amor, o carinho que eles têm e sabedoria, né, pra falar com o seu povo. Eu só dou glória a Deus e a Jesus por essa mudança radical na minha vida, a mudança de pensamento. Tudo já foi feito na obra consumada da cruz. Sou eternamente grato a Deus e a Jesus por tudo, só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém, irmãos. Vamos passar um tempo agora na presença de Jesus? Então, desfrute de alguns minutos se deleitando no amor dEle. Amém. 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 Te amo em Cristo Jesus.